Um encontro em Belém, no Pará, discutiu hoje os desafios e oportunidades no setor portuário. A ideia foi levar aos participantes informações sobre as alternativas de investimento, que teve a alcançar 51 bilhões de reais até 2042. Está marcado para o dia 31 de março um segundo leilão de seis áreas portuárias no estado do Pará, todas destinadas a escoar a produção agrícola do centro-oeste brasileiro. O ministro da Secretaria de Portos, Hélder Barbalho, participou do encontro.